A paz do Senhor amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Romir Ribeiro, seu canal EBD, meu primeiro seminário, e quero falar sobre um vídeo que viralizou nesses últimos dias. Antes de ontem tivemos aí uma grande operação da polícia lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e com muitas mortes, mas um vídeo chamou a atenção de uma viatura da polícia civil que está passando e atrás passa um vulto, um vulto atrás desse carro da polícia, e eu vou estar colocando esse vídeo aqui junto com essa mensagem. A pergunta que fica é, é possível o diabo aparecer, ele se materializar, o anjo da morte se materializar? Olha, bíblicamente nós temos alguns acontecimentos que é possível sim. Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo. O diabo vai tentá-lo logo assim que ele é batizado por João Batista. Então o diabo vai se materializar e vai falar com o Senhor Jesus Cristo. Outro texto bíblico vai dizer que ele poderia até se transfigurar em anjo de luz, ou seja, parecer em anjo como sendo uma pessoa boa. Então, se ele pode parecer sendo uma pessoa boa, por que não? Então, o anjo que está trazendo a morte, ele também aparecer trazendo esse momento de profunda tristeza para as famílias ali no Rio de Janeiro. Então nós vamos ver que a missão do diabo, como diz João 10.10, é o quê? Diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? Esse ladrão é prefigurado na pessoa do diabo. Ele que veio matar, ele que veio destruir. Ele começou no Éden e vai até o seu julgamento final fazendo o que é a sua tripse missão, matar, roubar e destruir. E o que nós vimos ali foi algo voltado para esse princípio de morte. Eu não quero julgar aqui a questão, o mérito da questão, mas o fato é que aconteceram as mortes e muitas vidas estão vivendo esse momento muito terrível. O mesmo João, na sua epístola, no seu capítulo 5, no versículo 19 da sua primeira epístola, vai dizer assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno, e que o mundo jaz no maligno. Então eu vou deixar esse vídeo aqui agora no finalzinho desta nossa palavra, finalzinho desta nossa palavra, e você vê. E eu vi o vídeo, tudo indica que era uma pessoa que estava gravando, não fez montagem alguma, mas é claro que pode ter alguma coisa desse tipo, mas eu acredito que não. Mas fique aí no seu raciocínio, se é possível ou não. Então agora eu vou estar deixando, passando esse vídeo. E já agradecendo a você, que vai estar assistindo esse vídeo e vai estar postando aí o seu comentário. Que Deus te abençoe e compartilhe com mais alguém esta mensagem, dizendo que o inimigo, ele pode trazer morte, mas onde o inimigo traz morte? O Senhor Jesus, ele pode trazer vida e vida em abundância, como é o final do versículo João 10, 10. O ladrão, ele veio para trazer morte, mas o Senhor Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Espero que esse vídeo edifique a sua vida de alguma forma em nome do Senhor Jesus. O anjo da morte, que esteve ali no jacarezinho, trazendo grande, grande tristeza e dor naquela comunidade. O rapazinho, ele disse, olha rapaziada, olha o que eu não tenho vontade, tá rapaziada?